A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 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 1,3 1,2 Sim, sim, sim. Quer fazer um pouco mais diferente, A Aranja A 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 Tchau, tchau. 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 E aí Um, 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 um. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.